O bolinho de arroz não é difícil de fazer, é fácil. Só que esse arroz aqui já estava cozinhado, eu vou colocar ele para cozinhar com leite. Ah, cozinha com leite? Acabado de cozinhar ele com leite. Mas se você for fazer de começo, você cozinha com leite primeiro ou com água? Não, primeiro cozinha com água, depois que põe para cozinhar com leite. Mas faz um arroz normal então? Faz um arroz normal. Aí se tiver, se sobrar de um dia para o outro, também serve. Esse daqui sobrou de ontem, que ninguém comeu arroz. Aí eu vou fazer desse daqui. Mas se precisar eu ponho o que eu já fiz hoje. Porque quanto mais dele cozido, bem cozinhadinho, melhor é. Daí eu vou pôr leite. Não vai fazer a propaganda do leite? Ah, já estamos fazendo. Não tem como não fazer. É. Já pôs leite. Mas põe leite, você nem cobriu de arroz? Não, não precisa cobrir, só é um pouco. Fogo alto, como sempre, porque o Alexandre não sabe fazer nada. Fogo baixo. E põe uma... Eu vou pôr uma caneca de água. Ah, mais água também. Mais água também. E esse bolinho de arroz se prendeu com quem? Com uma patroa minha. Aqui em São José. É. Isso daí não é cura da Bahia. Na Bahia não, vocês comiam arroz lá? Comia. Ah, comia arroz? Comia, mas não fazia boi não. Mas vocês plantavam arroz ou não? Não, a gente comprava. Comprava, né? Não, lá a gente plantava feijão, milho e mandioca. E mandioca... E andu. E andu. Mandioca que fazia farinha e o aipim que aqui chama de mandioca. Sim, o aipim era para comer. Era para comer. É. Mas lá não chamava de mandioca, não. Lá chamava de empim. A mandioca que chamava lá era de... De fazer farinha. De fazer farinha. Ou a maniçoba, né? Ou a maniçoba, é. É. Esse aqui não é sujeira, não. Esse aqui é tempero. Ok, deixa o arroz amolecendo mais, na verdade. Deixa o arroz amolecendo mais, é. Ele vai ter que secar. Nossa, tem mais arroz? Tem mais arroz. Eu vou pôr mais aqui. É que eu não gosto de fazer pouco. Pois é. Aqui já está cozinhando. Ele vai cozinhar. Enquanto isso, enquanto ele vai cozinhando, eu vou picar. Eu vou picar nos temperos. Os temperos são os seus, né? É os meus, é. Mas só que o quente, o bolinho, não põe quente. É bom pôr salsinha. Não põe quentro? Não, eu põe salsinha. Não acredito que você vai fazer uma comida sem quentro. Sem quentro. A salsinha, o bolinho de arroz, é mais gostoso. Estou decepcionado, Alexandre. Não, amanhã a gente põe quentro. Amanhã põe quentro no bolinho de bacalhau. É, no bolinho de bacalhau que combina. Então você está pegando essa salsinha aí. Aqui é salsinha. Comprada no supermercado? Que eu comprei no supermercado, é. É, é. Que feia ela. Que feia. Que feia. Eu não sei como você troca uma salsinha feia dessa com o seu quentro maravilhoso. É, mas é que o bolinho de arroz, ele fica gostoso com salsinha. Entendeu? Combina com salsinha. Combina com salsinha. Mas vai botar cebolinha também? Tem, vou, mas a cebolinha já está ali picada. Ah, já está picada. A cebolinha é para os de talbateia. Tá certo. Entendeu? Então o que que vai? Salsinha, cebolinha. Salsinha, cebolinha. Cebola. Cebola. Um pouco de tempero baiano. Uhum. E o que que dá liga? É o ovo com a farinha? O ovo com a farinha, é. Farinha de trigo. De trigo. Eu ponho um pouquinho. Tá bom. Um pouco de farinha de trigo para dar liga. Eu tenho um patrão que adorava ver esse bolinho de arroz. Ele pedia para mim fazer. Mas eu não gostava muito de fazer porque era muito serviço. Por que? É muito trabalhoso? Não. Muito serviço assim da casa para não fazer. Ah, já tinha outro serviço, né? E tomava muito tempo, sabe? Tomava muito tempo. Era isso aí e panqueca. Eu sempre eu corria dele para não fazer porque... Você corria dele. Aí eu falava... Aí ele falava assim... Eu ia fazer bolinho de arroz e eu digo... Ah... Não tem arroz. O arroz não está bom. O arroz só dá para o almoço. Eu não vou fazer, não. Chegando, tá bom. Desculpa. É. Porque toma muito tempo, sabe? Sim. E eu queria fazer tudo rápido. Uhum. Aí vem ele me atrasar o serviço. Já. Já. Vem ali que eu estava boazinha e eu aceitava. Mas... Ô Alexandrina, eu sei que tinha um ônibus lá que era na linha que você tomava, né? Ah. Que eu fiquei sabendo através de umas amigas minhas. Ah. Que a casa empregada ia tudo fofocando dos patrão, né? Era. É verdade? É verdade, é. É. É verdade. Eu levei... Não. Tinha uma van que eu levava a gente. Van? Uma perua. Ah, tá. Tinha um moreno... Um rapaz moreno. Ele estava desempregado. Então ele fez linha para levar a gente para Uba Nova. Sei. Passava aqui, ia para o Dom Pedro, ia para o campo dos alemães. Ia pelo um bocado de lugar pegando gente. Mas não era linha oficial, não? Não, não. Não era empresa ali? Não, não era. Não. Você espreitava com ele, né? É. A gente pagava a passar. A gente dava o dinheiro do ônibus para ele. Mas chegou um dia que o fiscal pegou. Pegou ele. Pegou ele. Foi. É. Daí... A gente chegava tudo de vez. Uhum. E quando entrava dentro do condomínio era uma zoada só. Uhum. E eu então... Eu adorava fazer zoada, adorava fazer baderna. Porque um dia um morador reclamou. Um morador falou assim... Bem assim de fundo da portaria. Ele falou assim... Todo dia vocês entram aqui fazendo zoada. Daí ele falou assim... Eu olhei para a cara dele. Ah, você não está vendo que tem... Vocês não estão vendo que tem gente dormindo? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim... Nossa, eu não acredito que você está dormindo nessa hora. Eu já estou acordada. Porque só podia entrar depois das oito nesse condomínio, né? Só podia entrar depois das oito. E você falou isso lá para o povo? Eu falei para o moço. Aí ele jurou de jogar... No dia que a gente entrasse, zoando... Ele falou assim que ia jogar um copo de água... Um balde de água na gente. Ele nunca fez isso, né? Não, ele nunca fez. Mas ele julhou. Porque daí... Mas a gente ria muito. A gente ria. A gente entrava fazendo muita zoada. Olha só. Tirava as frutas dos pés. Porque lá tem uma pracinha que é cheia de frutas. Ele tirava as frutas. Mas eles... Vocês comiam, né? A gente comia. E... Tinha um pé de ciriguela. Que eu adorava tirar pelas ciriguelas. Pois eles mandaram cortar... Assim as ciriguelas. Que ficou bem alto. Olha que judiação para a gente não tirar. Não era judiação? Sacanagem, hein? Sacanagem. Com as crianças do condomínio também, né? Então, mas as crianças já não tiravam mesmo. Era a gente que tirava. E eu adorava tirar a ciriguela. Nossa! E grande a ciriguela. Deixa eu pôr mais um pouquinho de água. E grande a ciriguela. Mas o inferno fez isso. Olha, Alexandre, mas essa água que você está colocando aí é só para amolecer ele mais, né? Só para amolecer ele mais. Para soltar um agominho. Mas você não sabe. Ele tinha coisas que rico não podia ter. Olha, dentro do condomínio podia ter uma revendedora de carro. Não podia, né? E latinha, né? E latinha. Agora vocês podiam apanhar fruta, né? É, a gente não podia apanhar fruta. Tadinha delas. Tadinha de nós, ó. Mas o que eu perguntei, Alexandre, é o seguinte. Eu sei que na linha de ônibus, né? Não era na van, assim. É. As empregadas iam tudo falando da vida dos patrões. Falando dos patrões. E você falava também, não? Falava. Claro. Eu tava lá mesmo. Ai, eu queria estar gravando lá, viu? Imagina como que devia ser. Fala lá. Aqui o meu papel não me escute. Mas era muito divertido. Você vai fazer um creme desse negócio aí, Alexandre. É tipo um creme mesmo. É. Eu quero que cozinhe bem. Sabe por quê? Cozinhe bem para não desfadeirar, né? Não, é porque esse arroz aqui, ele chega a ser... Como o caroço dele é um pouco duro. Uhum. Entendeu? Quanto mais ele ficar um creme, mais melhor é. Deixa eu ver o sal. Hum. Tá bom. Então, tem que secar isso aí agora. Tem que secar agora aí. Tem que secar igual se fosse arroz normal. É. Não muito. Uhum. Mas então, Chico, mas a gente tem que falar mesmo. Eu adorava ir. Aí todo mundo já chegar. Alexandre... Ah, eu senti naquele dia, eu não queria trabalhar lá mais. Eu não quero trabalhar. Mas que dia, que dia? Que o cara saiu e falou que ia jogar água fria, não sei? Hã? No dia da água fria? De que eu não queria trabalhar mais? Não, tô dizendo assim, agora. Eu não quero mais trabalhar lá. Agora sim. Mas eu quero ir naquele ônibus. Ah, claro. É porque ônibus é diversão. Eu vou ir na diversão. Vamos para mais ônibus um dia? Vamos, vamos. Não, mas aí o problema é que não dá para filmar, porque tem muita gente que vai aparecer e as mulheres não vão falar as coisas na frente da câmera, né? Não, aí não. Porque aí vai saber quem é quem, né? Aí não vai saber quem é quem. Eu posso levar um gravador só. Pode. E fico só escutando. Só escutando. Depois eu escrevo uma história sobre isso. Aham. É muito bonito. Nossa mãe do céu. É muito. Bonito. Bonito assim, sabe? Aquele monte de empregado. Não, agora não está muito, porque diminuiu mais, sabe? Como assim? Diminuiu as pessoas que vão para lá. Sei. Não tem muita. Não tem muita. Agora, depois que eles colocaram esses direitos das empregadas a ter... Ah, por causa do horário. É, por causa do horário. Diminuiu a carga horária. Então, diminuiu, diminuiu os dias de trabalho, o salário ficou mais caro e se trabalha três dias... Já caracteriza vínculo empregatício. Pois é. Aí tem que registrar. Tem que registrar. Ah, tá certo. Tem que registrar. Então, as patroas, ficou difícil para as patroas e ficou difícil para as empregadas, porque... Sei. Tipo assim, se elas vão um dia, é muito serviço naquela casa. Ah, porque aí elas vão ter que fazer em menos tempo do que elas faziam em mais tempo. Eu não. Eu, quando eu estava trabalhando lá, essa última patroa que eu trabalhei, era um dia só que eu ia, mas a casa era muito grande. Entendeu? Logo no começo eu ventei, ah, vai fazer o serviço todo. Depois eu fui ficando mais velha, ficando mais cansada, ficando mais preguiçosa. O corpo foi negando. Não estava muito assim também de trabalhar. Aham. Entendeu? Aí, eu falei para ela assim, eu vou meio período num dia e meio período no outro. Entendeu? Sim. Daí eu fazia assim, eu limpava a parte de cima porque é sobrado, eu limpava num dia a parte de cima. No outro dia eu limpava a parte de baixo. Aí meio dia eu já estava vindo embora. Isso aí era gostoso. Melhor porque você tinha um pouco de tempo para você na sua casa. Aham. Mas nem todas as patroas aceitam isso. Não aceitam. É muito difícil. É muito difícil o patrão que aceita isso. É porque aí é dois dias a gente dentro de casa, né? Não, não é pela gente. É pelo dinheiro do ônibus. O ônibus? O ônibus. O ônibus. Mas é maniaria, gente. Hã? Quem mora num condomínio daqueles lá é maniaria o dinheiro do ônibus. É, mas é difícil, Chico. Ixi. Eles não querem pagar não, viu? Sei. Não querem. Porque você vê, todo dia, agora, todo dia, se uma pessoa for assim, quanto que não vai dar de dinheiro no ônibus? Sei lá. Nossa mãe do céu. É quatro, eu acho que é quatro e cinquenta. É, vai aumentar dez real. Então, mas os patrões de lá... Pagar não. Você desligou o fogo, né, Alessandrina? Desliguei. Agora eu vou pôr isso aqui. Aí você põe dentro do arroz isso aí? Dentro do arroz. Então, Chico, eles não querem pagar isso aí. Entendi. Entendeu? E... E aí, quando você for rica, você vai querer ter empregado, Alessandrinha? Eu não. Não. Não? Não. Por quê? Não, nunca não. E você tem medo de você? Não, tipo assim... Ah, eu não. Se eu tivesse uma empregada, eu ia ser muito boa pra ela. Eu já escutei você falar o contrário. Ah? Eu já escutei você falar o contrário. Eu ia ser muito assim, eu não queria exigir tanto dela, que nem tem patroa que exige, só falta arrancar o couro. Não, eu não vou fazer isso. Eu ia ser humilde que nem uma patroa que eu tenho, que eu já tive, que ela mora lá dentro do condomínio, que ela é humilde até hoje. Eu sentava na mesa com ela pra tomar café. Uhum. É ruim. Nem todas as patrulhas sei que é isso. É, não é todas que gostam, não. Não. Tem delas lá que mal falam com o empregado. Nossa, agora que eu vi na casa da minha mãe, senta junto também. Ah? É. Senta junto? Senta. Senta e fica batendo papo. Então... Eu era dessa. Eu era dessa, né? Eu era. Tem duas lá que eu faço isso. Alexandrina, você vai botar salsinha pra burro, hein? É, mas pra ficar o gosto da salsinha mesmo. Tô vendo. Eu gosto quando é bastante verdinha assim. Aham. E fica o gosto da salsinha e ele fica assim, todo pintadinho. Pintadinho, né? É. É mais bonitinha, né? Aham. Obrigado, Alexandrina, que você está colocando cebolinha. É, mas... O chato pediu. É, mas essa cebolinha, ela é dura, cara. Ela é forte, né? Ela é. Sabe por quê? Porque essa cebolinha aí não deve ter muita porcaria de adubo. Não, essa daqui não tem mesmo. Só adubo de gado. É. Essa não tem. Aí a planta fica melhor. Essa daqui é adubo, esterco de gado mesmo. De gado. Que eu não gosto também de pôr outros estercos, só de gado. Você não gosta de usar esterco de galinha? De porco? Não. Cavalo? Não? Não. De gente... Isso é pior. Eu usava de gente. Eu... Credo. Usava? Credo. Usava. Olha, Alexandrina, na China, na Índia, eles usam direto isso. Que eles produzem gás, é. Produzem gás com cocô. Credo. Sim. E depois ainda usa o esterco. É um esterco dos melhores que tem. É igual de porco. Que diz você que é. Sim. Eu não. É o cientista que fala isso. É, o cientista tá doido. Bom, o cientista é meio doido mesmo, é verdade. Tudo é. Na minha horta só tem esterco de vaca. De vaca. Só. Sim senhora. Então, Alexandrina, fala. Na Bahia, o esterco de vaca, na Bahia, quando tinha muito pedilongo, a gente acendia aquilo ali... Ah, queimava aquilo. Igual aqueles espiral, né, que a turma faz. Aham, é. Mas lá na Bahia, como não tinha esses negócios, a gente queimava esterco de vaca. Que legal. E ficava assim, aquela fumaceira. Ficava aquela fumaceira. E no outro dia o cobertor só tava com aquele esterco de vaca. É uma beleza. Mas pra quem dormia... Eu nunca, eu não dormia. A minha mãe dormia no colchão de folha de banana. Ou de capim. Folha de capim. É. Que capim que era? Você lembra o nome? Não. Eu acho que era qualquer um capimzinho assim, que não fosse muito... Ela tirava a semente e fazia o colchão. Muito espinhudo, né? É. Meio muito duro. Mas fazia uma zoada tão chata. Ah, na hora que deita no colchão, né? É. É. Nos dias secos é pior ainda. É. As meninas ainda chegou a dormir também no de folha de banana. Olha, de folha de banana eu nunca vi. É. Na Bahia faz. Já vi de palha de milho seca. Não. Lá é de folha de banana. Bom, já vi que tem que bater bem isso aí pra não ficar uns pedaços, né? É, pra não ficar uns pedaços. Porque essa cebola é muito... Olha. Olha que uma verdura. Dureza. Dura, dura, dura. Então, Alexandrina, eu tava te falando. O polvo tá achando lindo você cantar. Assim, sempre que você tiver inspirada... Aham, eu cantar. É, você pode cantar. Aham. O polvo agradece. Aham. Ai, ai. Ó. E aí, pra fazer o bolinho pra vocês esperar o arroz ficar frio? É bom, né? Pra não queimar a mão também, né? Não. É. Mas eu deixei ele destampado ali. Com tudo que já vai pôr no dentro, já vai mexendo, ele já vai esfriando. E hoje tá... Nossa, tá ficando frio aqui nas minhas costas. E aí é essa semana que você vai viajar? Eu vou viajar terça-feira, Alexandrina. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Por enquanto tá tudo normal. Feito. Não fique triste ainda porque eu tô aqui, ó. Deixa pra ficar triste quando eu não estiver aqui. Olha aqui, olha aqui. Ah, vai queijo ralado. Nossa, três pacotinhos de queijo ralado? Não, aqui tem quatro. Nossa. É. Vai tudo isso? Vai tudo isso. É. Olha o pelo de arroz. Olha. Aqui. Esse aí é cebolinha e salsinha. Cebolinha e salsinha. Bem picadinha. Bem picadinha. Agora eu vou pôr um tempero. O baiano. Baiano. O baiano que veio da Bahia. Esse é da Bahia? É. Não. Esse é do supermercado. Supermercado. Pimenta do rei viu pra cima. Um bolinho de... Deixa eu pôr ele aqui. Isso, põe aí que é mais bonito. Olha. Ele tá meio gosmento. Então ele já tá meio gosmento. Ele precisa ficar gosmento, né? Ele precisa, é. Olha, minha mãe fazia esse bolinho. Era uma delícia. É? É, eu gostava quando tinha. Ai, eu não gosto muito de fritar. Porque acostuma que a gente tá fritando e ele dá um estourinho assim. É mesmo? É. Eu não achei que estourasse esse não. Tá vendo? Ele fica quase uma massa uniforme, né? É. Aí você vai botar o ovo, o queijo ralado e um pouco de farinha. E um pouco de farinha. Deixa eu tirar, porque o ovo só é a gema. Ah, é só a gema? Só a gema. Quantos ovos você vai botar aí? Três. Eu vou pôr três e vou ver. Aí você vai ver se tá na consistência. É, se tá na cor dele. O que nós vamos fazer com a Clara, Alexandrina? Faz uma farofa de ovo. É, roda o seu. A farofa de joga fora. Dá dó de jogar fora. Dá. Dá dó mesmo. Você sabe como, você tem banana aí? Ah, eu vou te ensinar a fazer um negócio. Ah, tá. Vamos? Vamos. Eu vou te ensinar a fazer um negócio com a Clara. Pronto. Tá bom. Ó aqui, ó. Pera aí, pera aí. Me mostra que você já jogou. Você nem deixou eu ver, né? É, olha aqui. A Alexandrina tem que esperar. Olha aqui, Chico. Tô vendo. Você tá vendo? Tô filmando. Você tá vendo ou você tá lento? Menino, olha. Então eu vou fazer uma coisa com essa Clara. Tá bom. Deixa eu pôr aqui. Pera aí. Enquanto isso aí esfria. Pera aí, deixa eu pôr aqui. Coloca aí. Na verdade, você podia botar dentro da patedeira já. Ah, tá. Então já. Mas tá bom. Depois a gente faz. E aí, olhando assim, você sabe quanto precisa de botar farinha mais ou menos, né? Não sei. A Alexandrina, esse arroz já está salgado, não tá? Ele tem sal. Tem sal, né? Tem, mas não... E aí, mas não vai botar mais sal. É só o queijo falado agora. Não, só o queijo falado. Não, não vou pôr mais sal, não. Então o Chico vai ficar quieto e não vai dar palpite. Não, chega, Chico. Já falou demais, né? Chega. Já falou demais. Ah, você tá experimentando pra ver quantos sacos você vai botar, né? Mas eu vou botar tudo. Porque quanto mais queijo quiser... Melhor? Melhor é. Deixa de ser mão de vaca, Alexandrinho. Você não é muito mão de vaca, né? Eu não. Ok, quatro pacotinhos de queijo ralado. Quatro pacotinhos de queijo ralado. Olha os verdinhos. Nossa, ele fica amarelo, né? É, amarelo. Por que você tá medindo, Alexandrina? Posso saber? Você não mede nada? Não mede nada. Não, pra não ficar caindo demais aqui. Ah, tá bom. E vai ter bolinho demais, cara. Como sempre, vai ter bolinho pra rua, né? Ué, com certeza. E olha... Olha... Tá com fome, Maldomiro? Não, eu tô vendo que o bacalhau... Ah, tá... Não, o bacalhau é amanhã. Esse aqui é de arroz. Não, esse aqui é arroz. Bolo de arroz. Bolo de arroz verde. Bolo de arroz verde. O arroz não tava maduro ainda. Tá faltando farinha, Alexandrina? Tá. Esse bolinho vai ficar gostoso. Esse bolinho... Ó, assim. Bom, mas como tá muito cedo, nós vamos preparar a sobremesa com a clara de ovo, tá bom? É, tá bom. Pra você aprender como faz. Tá bom. Cara do Valdomiro. O que é essa cara, Valdomiro? Tá bonito, hein? Tá bonito? Não, fala o... A massa do... É. Nossa, que bonito, né? É porque não tem carne, né, Valdomiro? Não tem carne. Que hora que a carne vai chegar aí? Não, não existe... Hoje não tem carne. Hoje é bolinho de arroz. Hoje é dia santo. É. Isso aqui a gente fazia mais no coisa. Tem que ficar uma massa meio de pão, de bolo, né, assim. Olha, Cito, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, agora enquanto ele esfria... Mas não, mas não precisa ele esfriar. Você já vai enrolar? Já. A gente pega aqui com a colher, ó, ajeita ele aqui e vai pôndo. Ah, e vai pôndo. Não precisa fazer bolinho. Não. Aqui, ó. Mas, peraí, sabe por quê que eu tô falando? Porque a minha sobremesa tem que ir pro congelador. Ah, então vamos. Vamos fazer. Deixa aí em cima do fogão. E aí tá cedo, né? É, cedo. Não é nem 10 horas da manhã? Não. Não deixei ele aqui. A gente tá com o café da manhã na barriga ainda. Vou ensinar sobre... Porque eu tô vendo que tem umas bananas especial ali pra nós fazer. Deixa eu tirar essa bagunça aqui. Isso. Tira a sua bagunça que eu vou chegar com a minha. Só que você que vai fazer, porque você vai aprender daí. Beleza. Tá bom? Isso. Olha aí, Chico. Tá duro. Tá duro já? Beleza. Nossa, nem cai. Vocês já viram o que fazia. Então vamos fazer o seguinte. Agora a senhora vai pegar um prato e vai amassar bananas. Três bananas. Três bananas. É que aí fica ruim de amassar num prato raso não é mais fácil. Não, amassar com gafo. É, amassar com gafo. Não, eu amasso aqui. Porque tem que amassar bem. Eu sei. Eu amasso. Se não der, eu amasso. É que eu sou teimosa. Eu sei que você é teimosa. Você é teimosa igual uma mula. Então, vamos avisar o povo. Com banana nanica bem madurinha, bem pintadinha, ela fica mais gostosa. Eu nunca fiz com outras bananas, porque a nanica é bem cheirosinha. Aham, é, é. Ela que dá o... Ai, que... Ó, essa sobremesa é chique, viu? Ela é francesa. Pra combinar com a sua canela, que é de Paris. Nossa! Só faltava o ovo cedo também. Eu tenho que ir na casa da mulher ver se ela me dá mais essa canela de Paris. Que que era? Uma ex-patroa? Era uma ex-patroa minha. Legal. Tá quase, hein? Você sabe que eu comia muita quando eu morava na Dancenhá? Eu comia muita essa banana cozinhada no tempo do frio. Uhum. Nossa, que delícia. Cozinhada é gostosa, né? Nossa, é muito gostosa. Ô, Alexandrina, você tem aí algum licor? Uma pinga, um rum? Eu tenho licor de ginipapo. Tem? Então, nós vamos botar uma colher de chá de licor de ginipapo aí. Mas, ó, a pessoa pode botar rum, pode botar conhaque, pode botar whisky, pode botar qualquer licor aí dentro. Um licor de cacau. Uhum. Pra dar um gostinho de diferente, sabe? Sei. Nossa. É? Nossa. É chique a sobremesa, filha. É chique. Mas sem licor também fica bom, viu? Não precisa, né? Quem não gostar de beber, é isso aí. Já deu essa amassada boa. Então deixa eu pegar o licor. Pode ser. Esse aí é o licor de ginipapo que você fez, né? Então vamos ver se eu consigo lembrar de botar o link aí pras pessoas poderem assistir. É, na verdade você não precisa nem medir, eu tô falando só que é... Mas é melhor medir, né? É. Botar uma colherinha assim só pra dar um saborzinho. Aí, isso aí. É isso aí. Nossa. Pronto. Só uma lembrança. Menino. Deixa eu tampar ele bem e continuar escondendo. Esconda lá de novo. Esconda lá do Murilo. Pronto. Agora nós vamos pegar... Eu tô vendo que tem um limão ali, não tem na sua... Tem. 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 Limão do pé, né? É. Então, mas aí é o seguinte, você tem aqueles raladorzinhos pra... Ralar a casca? Pra ralar a casca, é. Ai, mas esse tá muito feio. Mas você tem laranja então aí? Então vamos fazer com a laranja. Tem. 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 Tem uma ali, eu tô vendo. Laranja? Não é laranja aquilo, Fia? Ah, é. É. Fia, então vamos fazer com laranja. Laranja, porque o limão tá muito feio. Você acha muito feio, né? É. Eu não achei, mas você achou então. Não. Não, eu ralo nesse daqui mesmo. Isso, naquele ralo ali. Então. Só que deixa aí do lado. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a clara e misturar com uma colher. Aqui? Aqui dentro, é. Mas você vai misturar com muito cuidado, porque a clara, se você misturar muito rápido, ela desce. Ah. Então você só... Com uma colher. É, com uma colher. Pega uma colher e coloca a clara e vai misturando gentilmente. Aqui, mistura aqui. Isso, é. Vamos filmar desse lado aqui. É. Aí você, com muito cuidado, você vai misturando. Uhum. Nossa, é como que ficou. Nunca mais eu vou perder clara de uma. É, né? Não vou nem falar pra todo mundo o que você fazia com a sua clara. Fica muito feio. É. Agora você mistura aí. Dá uma misturada. Não, mas você tem que pegar a banana lá no fundo. Tem que misturar com a banana. Isso, aí. Aí. Isso aí. Cada dia eu aprendo uma coisa. Hahaha. Eu sou chique demais. Você tá vendo que o Chico também é inteligente, né? É, um pouco. Um pouco. Não. O Chico gosta de passar bem, hein? Hahaha. Um pouco. Aí, já misturou, acho, né? É. Já. Pronto. Agora, se você quiser igualar aí em cima, não sei se vai dar certo. Uhum. Vai, peraí. Dá uma acertada. Isso. Pra ficar mais ou menos. Uhum. Isso. Hum, menino. Não é que o negócio cresceu? Hahaha. Não é que o negócio cresceu? É. O negócio cresceu, cara. Fazendo do jeito certo, o negócio cresce. Hahaha. Agora, você vai pegar a canela e polvilhar aí por cima. É pra ficar bonitinho, assim. Aham. Que nem se fosse um arroz doce, né? Ih, caiu demais. Não, não caiu demais, nada. Agora sim, ó. Tá caindo os pozinhos. Tá caindo os pozinhos. Ai, caiu demais. Tá bom, tá bom. Isso aí. Tá bom. É, eu quero mais canela de Paris. Hahaha. Eu vou te arrumar a canela do Piratiniga, mais de Paris. Isso, eu garanto. Bom, agora rala. Agora você rala um pouco da casquinha da laranja. Hum. Isso, nesse ralo aí. Como é que vai? Agora você pega com a mão e espalha ali. É muito já, tá bom já. Isso aí, além de dar um enfeite legal, ela dá um saborzinho. Pode jogar tudo essa casquinha ali. Que lindo. Hum. Aqui põe na geladeira pra endurecer? É. Vamos botar no congelador, porque a gente vai comer mais cedo, né? É. Mas é na geladeira que você põe. Beleza. Gostou, Alexandrina? Gostei. Olha só. Congelador. Quando eu quiser fazer uma sobremesa assim, rapidinho. Rápida? É, daí eu faço. Pera aí. Pera aí. Tá. Porque é muito cedo. Tá muito cedo pra nós comer, não tá? Tá. Então tá bom. Põe o vídeo lá pra gente assistir. Ah, vou botar o vídeo das candela. Isso. É. Boa ideia. Boa ideia. Eu ando ligada. Pronto, Alexandrina, já estamos com fome. Já estamos com fome. Vamos fritar o bolinho. E aí, esse bolinho é com óleo bem quente? Não, bem quente. Tem que ser bem quente esse? Tem que ser bem quente. Então não é igual pastel, né? Não. Não. Mas nós vamos comer bolinho de arroz com bolinho de arroz? O que que é? Com bolinho... Ou com farinha. Não, com bolinho de arroz puro. Se você quiser, você põe feijão. É? É. Posso botar coentro? Pode. Assim pegar umas folhas de coentro? Pode, pode. Você deixa? Pode, mas se quiser comer com outra coisa, é que aqui hoje só tem bolinho de arroz. Eu não fiz outra coisa. Nossa, Alexandrina, o que que aconteceu hoje? Que você só fez bolinho de arroz? Só fez bolinho de arroz. Ainda bem que eu inventei de fazer uma sobremesa, hein? Então... Como eu vou... Não, mas isso aqui enche. Enche? Enche. Eu briguei... Eu... Eu trabalhei... Na casa que eu trabalhei que eu ia fazendo, eu brigava com o menino, porque eu tava fazendo e o menino ia comendo. Ia comendo. Daí eu falava pra ele, deixa aí, não come não que é pra mistura. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu vou lá no seu jardim pegar uns verdinhos pra eu comer, tá? Vai, pode ir. Eu não sei o que que tem lá, mas eu vou pegar. Tem tudo. Tem coentro, tem cebolinha... Tem alface... Tem tomate. Tem tomate. Tem tomate não tem. Tem cravo. Devia ter trazido tomate de casa. Aqui tem tomate. Ah, tem? Então eu vou comer com uma salada de tomate. Tem cravo. Cravo? Aqui. Pronto, peguei uma saladinha pra mim. Isso, filho, você é inteligente. Então eu vou montar o tripé e vou preparar minha salada de tomate. Vocês querem também? Salada de tomate? É. Pode também. Então tá bom. A gente come de tudo. Nós comemos de tudo. Pessoal, eu não ia aguentar comer só bolinho de arroz puro, né? Então eu resolvi fazer uma salada de tomate, beterraba, cenoura, coentro, cebolinha, azeite, sal e limão. Pra acompanhar o nosso bolinho. Estão servidos? Gente, é o Chico fazendo salada. Tá vendo? Você viu que eu sou rápido na cozinha, né? Nossa. Quando serviu está pronta. Pronto, menina. Agora. E aí vamos comer? Não, Chico. Vamos fritar tudo. Vai fritar tudo? É, porque senão... Ah, é porque depois é ruim, né? Depois é ruim de fritar. Olha, gente, eu tô light. Muito light. Muito light. Comendo bolinho de arroz com salada. Olha. Mano cravo tá na ferradura, né? Porque... E aí, aprovaram a saladinha? Nossa. Muito bom. Ó, pessoal. Naquela receita que eu falei, eu tenho que botar hortelã. Então tem tomate, cenoura, beterraba, coentro, salsinha e hortelã e azeite, sal. O que mais que eu botei? Vou ter mais um negócio aqui. Limão. Limão. E cenoura. Olha, gente. O bolinho de arroz. O bolinho de arroz com gosto de queijo ralado. Tá uma delícia. Tem quatro pacotinhos de queijo ralado aqui. Uhum. Mas tá gostoso. Tá, não ficou forte, não. Tá muito gostoso. Tá provado. E como sem seria caindo. Alexandrina, então, vamos comer a sobremesa? Vamos. É duro, amor, aquele negócio? É prático. Não é muito duro, não. Não, bota em coinha. Tigelinha? É, tigelinha. Não é que endureceu? Endurece. Uia. Dá pra ficar até mais durinho se deixar mais tempo na geladeira. Olha, come, experimente. Chico, eu vou pôr bastante pra você. Não, pra mim é pouco sempre. Vai que eu não gosto. É. Então eu vou pôr pouquinho, que vai que eu não gosto. Gostou, Ludumira? Muito bom. Deixa eu ver se é muito bom. Deixa eu ver. Tá meio esquecer a cara dela. Parece a cara do burilo quando não gosta da comida. Já não gostou sim. Alexandrina não gostou. Não gostei. Pode deixar aí, Alexandrina. Eu não vou ficar bravo. Não vou ficar bravo. Não gostei. Eu só sei que você não gostou já. Sua cara, sua careta já falou que você não gostou. Vamos sentar aí então pra dar uns abraços. Não gostei. Olha, quando eu fizer uma coisa que você não gosta, você não fala não, viu? Você não fala senão você desmonta, né? Não, é melhor não gravar. Ela botou um pouquinho pra mim, olha lá. Esse que é o seu. Esse que é o meu? É. Nossa senhora. Um monte. Esse daqui é o meu que eu não gostei. Tem gosto de sabonete, não tem? Tem mesmo. Gente, vamos gravar isso. É uma espuma. É uma espuma com gosto de sabonete de limão. Mas eu gosto. Não, meu, ficou bom por favor. Eu não gostei. E é saudável isso aqui. É melhor que aquele leite condensado que você põe. Capaz mesmo. Olha gente, essa sobremesa não é pra qualquer um. É só pra quem tem paladar apurado. É porque eu não gostei. Mas foi gostoso. Eu não gostei da sobremesa. Olha que lindo que ficou, gente, ó. Pega mais, Valdomiro. Valdomiro? Tava anotado aqui. Vamos botar no geladeira. É. Então tá. Então vai. Vamos. Bom pessoal, depois de um bolinho de arroz com bolinho de arroz, que eu tive que inventar uma salada, né? E uma sobremesa de clara de ovo com banana. Que a Alexandrina comeu demais. É eu? Eu só comi um pedacinho. Então vamos para os nossos abraços. Vamos. Como é? Ah, eu tenho que ler pra você, né? Então, a Nadir de Ribeirão Pires. Um abraço. Um abraço, Nadir. Um abraço, Nadir. Um abraço pra Maria de Jundiaí. Um abraço, Maria de Jundiaí. E a Roseli da Vila Paiva. Um abraço, Roseli da Vila Paiva. Um abraço pra você, Lu. Eu não esqueci de você. É que esses dias eu tava pensando assim. A Lu nunca mais ligou pra mim. Acho que ela esqueceu de mim. Mas eu não esqueço de você, Lu. Um abraço. Um abraço pra Ana Padovani. Alexandrina, isso vai dar problema. Não vai. O povo vai cobrar. Eles vão perguntar, por que só ela? Não, todo mundo. É que eu lembro, não esqueço, não sei porque, eu não esqueço do nome dela. Mas eu também não esqueço de vocês, de todo mundo eu não esqueço. Tá aqui ó, no meu coração vocês. Tem coisa aí, viu. Não tem. Um abraço pra Comadiana, Aline, Ariane. Um abraço pra todos vocês. André, pra todo mundo. Posso dar o meu? Pode. Não acaba o seu. Então vamos, Chico. Um abraço pra Mara de Vitória Espírito Santo. Um abraço. Mara Oliveira. Um abraço. Patrícia Adriano de Sorocaba. Um abraço. Adriana Sampaio de Fortaleza. Um abraço. Sandra Guillens de Arara. Um abraço. Francione de Manaus. Um abraço. Noemi Souza de Brasília. Um abraço. Marciete de Aracruz Espírito Santo. Um abraço. Elsa Maciel de Sorocaba. Um abraço. Valnei de Sorocaba. Um abraço. Daniel Araújo de Campinas. Um abraço. Lézer de Piracanjuba, Goiás. Um abraço. Um abraço. Railda de Alagoas. Um abraço. Mônica de Nova Olinda. Um abraço. Luísa Rodrigues de Amparo. Um abraço. E aí, mais alguma notícia? Não. Ah, aquela notícia. Ah, então. O Valdomir tá me lembrando que vocês podem acessar agora todas as receitas no site receitasdaalexandrina.com.br. Eu vou botar aqui embaixo pra vocês verem o endereço eletrônico e lá vocês vão encontrar as receitas discriminadas, quem tiver preguiça de ficar vendo o vídeo pra ver como que é. Lá tá tudo escritinho, tudo certinho, gente. Então tá bom. Gente, então... Obrigado por que vocês... Valdomir, não quero que você tá de longe. Então vem aqui perto, Valdomir. Chega mais. Eu tô falando aí. Ah, chega mais. Tá aparecendo? É. Isso aí, Valdomir. Isso. Então, gente, obrigado pela energia que vocês mandam pra vocês, ó. O Valdomir tá aqui, ó. É que verdade. Firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Obrigado pela força, pelo carinho de vocês, a preocupação que vocês têm de estar ligando pra gente e perguntar o que que tá acontecendo, mas agora... Tá aqui, ó. Firme e forte. E eu não tô triste, gente. É porque... Não sei porque, esses dias eu tava meio... É a lua, é a virada da lua. É, pode ser. O calor, né? Aham, pode ser. Menopausa. Ai, que horror. Gente, obrigado. Quem quiser contribuir com a Casa Alexandrina, vão botar os dados bancários aí no fim do vídeo. Valeu. Abraço. Ei. Só não tem Murilo hoje. Tchau, gente. Tchau, gente. A gente manda mais abraços, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem bolinho de bacalhau. É, amanhã tem bolinho de bacalhau. Hoje tem arroz e amanhã tem de bacalhau. É. Tchau, gente.